Salve, salve, rapaziada! O colecionador vai ao Rio de Janeiro! Fique demais! Bom, nesse vídeo eu vou falar pra vocês dois lugares que eu estarei no Rio de Janeiro e eu vou mostrar um novo console, um Playstation 4 Clone, pai, confia! Bom, esse final de semana eu estarei lá no Rio de Janeiro, né? Eu estarei no sábado, na Praça 15, né? A maior feira do rolo do Rio de Janeiro, pai. E eu vou botar a minha vida em perigo. Então se você quiser me conhecer, quiser tirar uma foto comigo, trocar aquela ideia, estarei lá esse final de semana, né? E eu vou pro Rio de Janeiro a convite do Canal 3 e estaremos no maior evento de colecionadores de videogame do Rio de Janeiro, que é o Canal 3, que vai estar acontecendo no bairro da Tijuca. Eu vou deixar aqui pra vocês o QR Code pra quem quiser comprar o ingresso e participar do encontro do Canal 3, tá? Mas na descrição do vídeo eu também deixei os endereços eletrônicos, né? Todas as informações. Pra quem não sabe, o Canal 3 é um dos maiores eventos de videogame. E nesse evento a ideia é o quê? Reunir todos os colecionadores e amantes de videogames, né? E tem os entusiastas também que vai pra conhecer, né? Muitas das vezes pode ser você. Pô, tô fazendo nada esse final de semana, eu gosto de videogame, tem um encontro só de colecionador de videogame, todo mundo vai levar uma par de item raro, vou fazer o quê aqui em casa, né? Bom, antes de eu falar pra você o que você vai fazer em casa sozinho, eu não sei, mas eu vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. E o canal do colecionador tá voando e a gente vai pela primeira vez, vai ser minha primeira vez, vou perder o cabaço, põe, vou perder o cabaço no comentário, indo para o Rio de Janeiro, né? O que você vai fazer em casa sem fazer nada, eu não sei, mano, mas eu acho que você poderia ir lá pro encontro do Canal 3, porque vai ser só resenha. Ou então, lá na Praça 15, que a gente também vai tá botando a vida em perigo, né? Então, quem não conhece o Canal 3, cara, vários colecionadores trazem muitos itens, tanto pra venda, como para demonstração, né? E, claro, né, quando tem colecionador e tem videogame junto, tem muita história, tem muita resenha, né? E é um local pra gente adquirir muito mais conhecimento, né? É tipo como se fosse o YouTube offline, mano, é todo mundo, todos os criadores, todos os colecionadores, todo mundo junto ali, né, falando dessa alegria e é show de bola, cara, é simplesmente incrível, né? E eu espero que dê tudo certo aí, galera do Rio de Janeiro já tá me recepcionando aí, dando suporte dessa logística pra gente chegar lá e botar a vida de todo mundo em perigo, né? Lembra que eu falei pra vocês que eu iria mostrar um Playstation 4, clone? Confia, pai, o novo consolezinho aqui, ó, ganhamos ele de presente de um Borracha emocionado aqui do canal, ó. É, cara, esse aqui, esse aqui, esse aqui é pra você confiar mesmo, hein, mano? Calma que vai sair review dele no canal, Borracha! Bom, estaremos lá no Rio de Janeiro, né, se você quiser me conhecer, estarei nesses dias, né? Deixo também aqui as minhas redes sociais, né, pra quem for me acompanhando, que eu vou fazer vários stories lá no Instagram, no Facebook, né, fazer várias postagens junto com a galera, né? E já pra semana que vem a gente vai estar postando aí os vídeos, né, de todo o conteúdo que a gente vai gerar lá no Rio de Janeiro e espero que seja só emoção e vamos que vamos, o canal do Colecionador tá crescendo e é graças a você que está apoiando o canal, né, que tá investindo nessa alegria e, mano, nós vamos ao encontro do mais raro, tá? Lembrando que o ingresso do canal 3, né, o endereço, tudo certinho, né, eu deixei aqui o site, o link, tudo na descrição do vídeo, né? E é isso, galera, espero que seja uma aventura muito boa e gostosa e que Deus abençoe e dê saúde a todos. Valeu, rapaziada, é nóis? Uhul! Para que eu possa viajar ao Rio de Janeiro, desviando de bala perdida, botando a minha vida em perigo, indo sempre ao encontro do mais raro... Eita, frango, abaixa! Abaixa, tio! Abaixa! Abaixa! Não, perdeu, não, 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 não.